O DEPATRAN, Departamento de Trânsito de Pato Branco, em parceria com a Polícia Militar e DETRAN, realizaram na tarde de sexta-feira uma ação alusiva ao Maio Amarelo. A atividade foi na rua Arariboia, com a Avenida Tupi, e chamou a atenção dos motoristas. Nós estamos trabalhando em conjunto com a PM e o DETRAN, então, para fazer essa conscientização do condutor. Hoje, em Pato Branco, nós observamos um aumento de acidentes e isso se deve à falta de atenção, porque nós temos vias bem sinalizadas, uma malha viária toda praticamente pavimentada já. Então, a gente percebe que são pequenos detalhes, e são esses pequenos detalhes que nós estamos conscientizando os condutores hoje aqui. E nessas abordagens, o que vocês se prepararam já para, de repente, orientar de uma maneira um pouco mais firme, França? Então, as nossas principais orientações são uso de celular, porque nós temos muitas dúvidas ainda, às vezes o pessoal para no semáforo, ah não, mas eu estou com o carro parado. Mas o manusear o celular mesmo com o carro parado no semáforo é uma infração. Então, esclarecer para o condutor que não é só apenas o estar com o celular no ouvido, que é a infração. O uso de cinto de segurança, o uso da cadeirinha para as crianças, a velocidade, prestar atenção na velocidade que é regulamentada na via, esses são os principais fatores. E é claro, a questão de, se você for sair, beber, enfim, não dirija. Os policiais militares trouxeram o caminhão guincho carregado com o carro que sofreu uma colisão para alertar o quão grave pode ser o acidente de trânsito. Isso é para impactar mesmo o pedestre, o condutor, que ali, com certeza, houve vítimas nesse acidente, nessa colisão frontal. Então, que a pessoa olhe para esse veículo e tenha consciência e siga as legislações, que só assim nós teremos um trânsito mais seguro. O tenente diz que os dados relacionados aos acidentes de trânsito aqui em Pato Branco, neste ano, são alarmantes, inclusive com o número de mortes sendo muito maior que no ano passado. O trânsito, hoje em dia, é o que mais mata, uma das causas de mais mortes no nosso país. E, se tratando da nossa cidade, houve um acréscimo de acidentes, inclusive de acidentes com vítimas fatais. Em comparação com o ano passado, nós tivemos um acréscimo de quase 100% de vítimas fatais. Isso é ruim, quando uma vida é ceifada no trânsito, destrói famílias. Então, temos que ter essa conscientização. E muitos acidentes poderiam ser evitados se as pessoas fossem mais conscientes, tanto pedestres como condutores, que quem faz o trânsito são pedestres e condutores. Na ação de sexta-feira, o Detran também esteve auxiliando nas orientações. A parceria Detran, Depatran e a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, isso é uma parceria que sempre vai ter, principalmente na conscientização do trânsito, conscientização do salvar vidas. Eu acho que nesse momento, principalmente de pandemias, acho que esse é um momento muito crítico e a gente tem que estar sempre tendo o maior cuidado possível. e nada melhor que o trânsito, começar pelo trânsito, principalmente as crianças, ter essa conscientização, juntamente com os pais, para que a gente diminua o máximo possível de vítimas dentro do trânsito.